Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma vela com casca de mexerica. Então pra começar eu vou cortar a mexerica no meio. Eu vou marcar primeiro e depois fazer o corte. Com bastante cuidado eu vou tirar a parte de cima. E agora eu vou desgrudar a fruta da casca. Toma cuidado pra ela não quebrar. Esse miolinho de dentro vai ser nosso pavio. Eu vou cortar a parte maior pra deixar elas iguais. Aqui você pode usar azeite ou óleo normal, óleo de cozinha. Eu usei óleo de cozinha e que funciona da mesma forma. Coloca um pouco do óleo e não deixa ele ultrapassar a partezinha do pavio. Pra acender eu usei uma vela, mas você pode usar isqueiro também. Com a casca de mexerica. Vou fazer um corte e fazer uma tampinha. E agora eu vou fazer um corte. E agora eu vou cortar que mexerica joguero. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu vou deixar fotos e detalhes no blog, espero que vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo, tchau!